O Minha Paróquia na TV está começando e hoje nós viemos até a região da Pampulha mostrar para você um pouco da história da Paróquia Santa Terezinha. Criada em 31 de novembro de 1982, a Paróquia Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, tem 42 anos de história. E isso parece um pouco complicado, né? Como que uma paróquia que surgiu há 36 anos tem 42 anos de história? Isso porque antigamente tudo começou com uma capelinha dedicada à Nossa Senhora das Graças e pertencia aos padres orionitas. Mas para conversar um pouco mais sobre a história da paróquia e os projetos atuais, eu falo com o paroco Padre Douglas Arão. Padre, é uma história muito bonita, né? Que o senhor acompanhou desde antes até de ser padre. É. Eu vim para cá, na verdade, em 1987 como seminarista. Eu estava entrando no propedeutico naquele ano, foi o primeiro propedeutico da Criocese que funcionava lá na Lagoinha. Então eu pegava o ônibus lá na Lagoinha e vinha para cá fazendo toda a extensão da Avenida Pedro II, né? Desde aquela época eu saí daqui, fiquei dois para três anos e voltei só há um ano atrás. Tem um ano que eu estou aqui, mas nesse ano do laicato, que o Papa Francisco instituiu como ano do laicato, não teria lugar melhor para eu estar, porque aqui realmente é um lugar onde os leigos são protagonistas dessa história, né? Aqui o pessoal é bastante ativo. E entre os projetos nós temos, do ponto de vista da saúde, temos atendimento psicológico, depois essas pessoas são encaminhadas, se preciso for, para a psiquiatra, para a psiquiatria. Temos atendimento de fisioterapia. Temos também vários outros atendimentos do ponto de vista espiritual, né? Alguns grupos que fazem esse trabalho aqui, são mais de 40 pastorais nesta paróquia, inclusive com algumas engatinhando. O grupo Fé e Política, que começa esse ano, mas começa com bastante atividade em ano eleitoral. Temos também uma juventude que precisava de um espaço e que está conseguindo um espaço cada vez maior na paróquia e nós queremos cada vez mais jovens. E eu queria destacar uma coisa que vai acontecer esse ano, porque são santos recentes. Santa Zélia, Guerim e São Luís de Martã, que são os pais de Santa Terezinha, que foram canonizados pelo Papa Francisco. Porque esse ano nós vamos celebrar, vamos fazer o trido, dia 9, 10 e 11 de julho e o dia deles a gente celebra no dia 12. A festa de Santa Terezinha, como todos sabem, é dia 1º de outubro e desde o dia 22 de setembro a gente já vai começar com a novena. Esse ano também nós vamos, seguindo a tradição de décadas, nós vamos fazer o Teatro da Paixão de Cristo, que sempre era feito aqui, algumas vezes foi feito lá fora no adro da igreja, que é muito amplo, muito bonito. E esse ano também a gente vai fazer lá fora, vamos montar um palco, onde vai ser encenada a Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira da Paixão, às 19h. E isso com a participação das quatro comunidades de fé. Das quatro comunidades, aqui é Santa Terezinha, que é a matriz, São João Batista e São Vicente de Paula, que são dois barracões onde as pessoas se reúnem, mas são muito acanhadinhos, precisa de uma renovação, e Nossa Senhora Aparecida, que é uma igrejinha pequenininha, ali no Conjunto Lagoa, aqui pertinho, colado no bairro Santa Terezinha. E como que é a participação das famílias e dos jovens aqui? No domingo a gente tem, aliás, começando pelo sábado, no sábado à noite a gente tem a missa às 19h, às 19h, domingo às 8h da manhã uma missa com mais pessoas adultas, 10h da manhã uma verdadeira explosão com essa igreja cheia de crianças, muito ativas da catequese, nós temos quase 150 crianças na catequese, e também no domingo de manhã, enquanto acontecem as missas aqui, a crisma acontece lá no centro catequético, também com mais de 150 jovens que estão aí buscando Jesus, com 10 catequistas, também com a formação para catequista, e esse ano a gente começou com o pós-crisma, que também está sendo muito bem aceito pelo pessoal que fez crisma e quer continuar participando da comunidade. Tá certo. Vamos conhecer então as pessoas que fazem a história dessa paróquia? Sim. Vamos lá. Bom, a primeira palavra nossa não é eu, é nós, porque nós começamos aqui na capela Nossa Senhora das Graças, que depois foi fundada a paróquia Santa Terezinha, e que depois dessa fundação da paróquia Santa Terezinha, é onde que nós começamos a construção da nossa paróquia. Fizemos a fundação da pedra fundamental, depois dessa pedra fundamental foi levada às paredes da igreja, com muito sacrifício, mas com toda a ajuda da população, que a gente não pode falar nome, porque pode esquecer de alguém, e essa construção nossa aqui, essa igreja linda, maravilhosa, é que nós temos hoje, e que isso hoje, para nós, é o maior orgulho do nosso bairro Santa Terezinha. A gente se sente muito feliz de realmente morar nesse bairro Santa Terezinha. Eu já estou aqui há 43 anos e não pretendo sair daqui de jeito nenhum, porque eu não quero deixar minha menina sozinha. O padre João Batista que deu o fundamento total na nossa igreja, ele que fundou os grupos, ele que percorreu toda a nossa caminhada de comunidade, tudo junto, e as horas que a gente perdia o modo da gente dizer, para poder ver como que a gente ia poder construir a nossa igreja. Hoje é o maior orgulho, a gente ter essa paróquia, não a igreja de pedra, mas o mais importante, é a igreja viva. Essas homenagens nossas, a gente sabe muito bem, que parte de todo o nosso povo, todo Santa Terezinha, porque uma das melhores coisas que a gente conseguiu na nossa comunidade, foi a paz, a tranquilidade, a humildade, e além de tudo, essa amizade que a gente tem de uma família pelas outras. Aqui na paróquia de Santa Terezinha, os grupos que nós temos, o grupo de jovens, GIPES, que significa jovens iluminados pelo Espírito Santo, e nós temos também o Fé GIPES, que ele saiu de dentro do GIPES, um grupo que faz ações sociais, como nós entregamos Marmitex, Marmitex, no centro de Belo Horizonte, nossos irmãos de ruas. Nós fazemos trabalho também de entregar no final do ano brinquedos para as crianças carentes, e nós visitamos famílias também nas quintas-feiras, levando um pouco da palavra, um pouco desse Deus que tem transformado as vidas dos jovens na nossa paróquia. No GIPES, nós estamos com uma média de 150 a 200 pessoas, depende do dia, assim, a média é essa, mais ou menos, de 150 a 200 pessoas. No Fé GIPES, está dando na faixa de 40 a 50 pessoas, dependendo da casa, da distância, porque nós não atendemos só o nosso bairro. Tem casas agora em outros bairros também. O legal é que a questão do grupo de jovens, o GIPES começou com só os jovens, e a família começou a ver a mudança dos jovens, e começou a vir a mãe, depois o pai. Hoje, o grupo de jovens é o grupo de famílias. Tem vindo pais, mães, filhos, e o grupo tem crescido. A cada quarta-feira, o número de pessoas tem aumentado. Aí começamos com 20, 30, 50, 100, 150. Hoje a igreja está ficando cheia, porque os filhos estão trazendo os pais para a igreja. E também tem a pastoral da Crisma, que está junto com a gente, que são mais de 100 jovens que estão crismando esse ano, que também participam no grupo, e a gente faz eventos juntos, e aí a paróquia nossa tem muitos jovens. Aqui, graças a Deus, tem muitos jovens na igreja, a missa de domingo à noite é bem cheia, a missa dos jovens, e aí os jovens vêm trazendo mais jovens, e a família vem buscando mais a Deus na nossa paróquia. Hoje o serviço psicológico é oferecido a toda a comunidade, desde criança, adolescente, adulto, casais, não temos idade para atendimento, e ele é oferecido aqui na paróquia há mais ou menos 15 anos. Somos três profissionais da área de psicologia, temos uma terapeuta reikiana, temos também um serviço de yoga, fisioterapia, todos fazem parte dos serviços oferecidos à comunidade. É muito gratificante, é um trabalho muito bonito da comunidade, é muito gostoso, prazeroso ver que as pessoas estão buscando, estão conhecendo e acreditando no trabalho oferecido, e na paróquia, que a paróquia está oferecendo isso para a comunidade. O trabalho não é de cunho voluntário, mas é de cunho social, então a gente faz realmente para poder atender a comunidade, então todos que quiserem, que tiverem interesse de procurar, temos todos esses serviços aqui sendo oferecidos pela paróquia, que é para os leigos, para as famílias. Os atendimentos psicológicos, eles acontecem de segunda a sábado, no horário de 8 da manhã às 20 da noite, o yoga acontece uma vez por semana, e a fisioterapia também todos os dias, segunda a sexta-feira. Hoje nós conhecemos um pouco da história da paróquia Santa Terezinha, aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A sua paróquia também pode aparecer aqui no nosso programa, basta mandar a sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 319-9642-8473. Até a semana que vem! Música 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 Música